O teste é rápido e o resultado sai em 15 minutos para saber se a pessoa é portadora ou não do vírus da sífilis A testagem é gratuita e continua sendo uma importante ferramenta para o tratamento precoce dessa doença geralmente silenciosa e que pode levar à morte Mas, normalmente, as pessoas só fazem o teste a convite dos profissionais do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis Os profissionais do departamento aproveitam a oportunidade que a pessoa vem aqui para fazer uma testagem principalmente do HIV para oferecer, ofertar ela também os demais testes incluindo a sífilis porque a forma de contágio do HIV e da sífilis é a mesma A sífilis pode ter um início simples mas que pode se complicar e, em alguns casos, levar à morte Este ano, aqui em Juiz de Fora, já são 12 grávidas com a doença que, se não for tratada, representa um risco real para o bebê Nesse caso da sífilis congênita A mãe pode estar passando essa doença para o filho por via placentária ou, então, no momento do parto Por isso, a importância de um pré-natal minucioso A sífilis pode ser evitada e, o mais importante, tem cura Se o bebê nascer com a doença, imediatamente ele será medicado A sífilis é uma doença que tem cura Ela é provocada por um treponema O tratamento através da penicilina é 100% eficaz A doença pode se manifestar de várias maneiras Com feridas, principalmente nos órgãos genitais Manchas no corpo, alteração do funcionamento de alguns órgãos Ou mesmo sem sintoma algum O tratamento é oferecido gratuitamente na rede pública de saúde Na verdade, não existe um perfil, um grupo de risco Hoje, a sífilis vem crescendo em todo o nosso país Inclusive, em juiz de fora O pessoal que nós podemos falar que tem que estar mais atento São esses grupos de pessoas mais jovens Que têm a vida sexual mais ativa